Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E galera, estamos aqui para uma super invasão de vingança à base de Godman Eu já peguei esta base aqui, tá galera? E é sensacional, beleza? Então, se está chegando aqui no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo E marque as notificações aí, para você não perder nenhum vídeo, beleza galera? E base estilosa já é a que te dá uma roupa muito boa aí, para você poder fazer invasão Vou deixar aí por enquanto, deixa eu pegar os itens que tem aqui já na moto Galera, está muito frio aqui, velho, nossa, estou todo... Ah, está aqui, deixa eu pegar as garrafinhas Estou todo encolhido aqui com o edredom, né? Ah, da hora Comentem aí se está bastante frio aí, galera Mano, e é o seguinte, mano Esta base aqui, eu já invadi ela Já tem vídeo aí no canal Na última invasão que eu fiz nela Eu abri todos os baús da base, beleza? O vídeo ficou até um formato aí acelerado Nesta invasão aqui eu vou dar preferência A comida, comida ali para o cachorro Tem bastante, acho que é peru E carne crua, tá, galera? Então eu vou abrir os baús aí Para lotar o inventário, beleza? Se você... Se caso você quiser acompanhar o vídeo Vou deixar na descrição aí Deixa eu... Deixa eu abrir aqui já logo Vou deixar na descrição para você poder estar vendo os itens aí E é o seguinte, o melhor local aqui Para eu poder fazer esse procedimento vai ser esse aqui, ó Acabei encostando aqui, deixa eu já... E já vai vir zumbi, hein, galera? Nossa, mano A explosão foi enorme, hein? Mano, já vou com o rachacuca aqui mesmo, ó Mano, que eu... Violento, hein? Esse aqui é violento Deixa eu já usar a habilidade de autocura A Agatha ali já vai na contenção matando zumbis também Eu trouxe o biscoito para ela Tomara que ela não ramele, né? Último vídeo aí Meu pai amado Ela correu para trás da parede junto com a gente, né, galera? Nossa Então vamos lá Ó, é o seguinte Este baú aqui, só se liga Cheio de borracha, mano Já tem itens aqui muito bons, beleza? Então vamos abrir esse aqui também E vai vir mais zumbi, hein? Vamos lá, Agatha, corre para cá Vem cá, vem cá, vem cá Você quase toma aí na explosão aí, ô Bicha doida Eu já vou gastar essa roupa aqui Que aí Eu utilizo a outra depois, né? Mano, deixa eu já usar esses kits médicos aqui Que a intenção Já foi para usar eles mesmo Por isso que eu trouxe pouco E esvaziar o inventário Mano, eu nem usei o machado Só usei o rachapuca, mano Esse rachapuca aqui é muito da hora, mano O barulho dele É só uma pancada, né? Pá Beleza, então Opa Não encostei É o seguinte Deixa eu dar uma olhadinha aqui neste baú Olha os itens que já vem neste baú, hein? Itens de farm Por enquanto eu não vou pegar nada Porque é o seguinte Eu vou quebrar este baú aqui Mano, eu trouxe o biscoito aí para o cachorro Mas eu acho que eu nem vou utilizar, hein, mano Eu estou desperdiçando esses Esses biscoitos aqui, mano Beleza Mano, olha o tanto de peru, galera Eu já vou colocar ali na moto Pera aí Mano, sensacional Acho que vai dar para encher o inventário da moto Beleza Mano, tem muitos itens para lá também Beleza Nossa, mano Essa base aqui é gigantesca, mano Muito boa mesmo Muito boa mesmo Colocar já esses itens aqui Mano, encheu, ó Encheu Já vou utilizar o bug da morte aí Só que é o seguinte Como eu trouxe o biscoito Vamos ver se o cachorro cansa Deixa eu ver se tem algum lugar para eu ficar aqui E o cachorro ficar mordendo os zumbis Eu acho que não, hein Eu vou abrir este baú aqui agora Deixa eu ver este aqui Fechou Olha só, galera Nossa, mano Velho, já encheu o inventário aí de novo E eu vou abrir este aqui também, ó Vamos ver se vem zumbi Ó, aqui vem uma arma Beleza Então é isso Mano, deixa eu dar uma olhada aqui Este machado já está quebrando Deixa eu ver se dá para quebrar algum outro baú aqui Deixa eu ver se dá para quebrar mais um Não, não dá Mas é o seguinte, tá, galera É os itens que eu queria já estar aqui Então eu vou morrer aqui na invasão Para poder levar mais itens lá Deixa eu já guardar aqueles itens da moto Mano, esse biscoito aqui É, eu vou levar ele de volta, né, mano Não vou ficar deixando ele na invasão, não Morrer aqui rapidamente Beleza Agora eu vou reviver e vou guardar os itens lá na base Beleza, galera Beleza, já vou guardar os itens aqui da moto Tá, galera Muito show de bola, mano Velho Eu estou cheio agora de comida aí Para este cachorro, tá Para a gente poder estar pegando mais amigos de verdade Antes aí Já tem vídeos no canal, né Vou guardar os itens aqui rapidamente Voltamos aqui Deixa eu pegar já a moto Mano, eu acho que eu não vou quebrar mais nenhum baú ali não Vamos ver como é que vai estar ali dentro Se vai encher meu inventário e tudo Olha lá Não dá para descer perto do cachorro, mano Sinistro, hein, galera Nossa, o corpo caiu bem aqui para o outro lado, hein, mano Deixa eu pegar os itens aqui Mano, é muita coisa, velho Olha isso, mano Enchemos aí o inventário da moto Acho que tem mais aqui Tem mais Esses oito aqui, mano Vou comer Já era Satisfeito Vamos ver aqui Mano, acho que vai ser isso então, hein Esse racha é cuca Vamos deixar ele para cá Já está quebrando Vamos encher o inventário aí então De coisa, hein, galera Show de bola Mano, e aquelas borrachas aqui Também tem coisa, hein Aqui Vou levar essas borrachas, tá, galera? Então é isso É invasão, beleza? Esses os itens que eu vou levando Não vou quebrar mais baú aqui, não Deixa eu dar uma olhada aqui Então é isso, beleza, galera? Não vou trocar nada aqui, não Vai ser essas coisas aqui mesmo, beleza? É isso mesmo Na descrição do vídeo aí eu vou deixar A outra invasão que eu fiz aqui Beleza? Aí vocês acompanhem aí Caso vocês quiserem eu abrir esses baús Tudo, tá, galera? Na última invasão Essa daqui eu dei preferência mais para comida, beleza? Mano, até a roupa ali Mano, o tanto de borracha que vai ficar para trás, hein, galera? Mano, sucesso Mesmo assim, tá? Esse que é o ruim de você pegar uma base muito grande Mano, infelizmente eu vou trocar essa roupa aqui Ela não gastou tanto Mas eu vou... Eu vou... É, eu vou trocar Vou ficar com essa roupa nova aqui Não tem problema Tem bastante lá também E aqui, nossa, mano Muita comida, velho Muita comida, galera É só o biscoito aí que a gente acabou não usando Dá para a gente usar aqui, né? Para alimentar ele Mas não vai compensar Beleza, galera? Então, tamo junto Esse aí foi o vídeo de hoje, mano Essa base aqui sensacional Hoje eu dei preferência aí Para comida para cachorro, tá, galera? Mas na descrição aí vai ter, mano Tem muita arma aqui Nesta base, beleza? Acompanha o outro vídeo que vai estar na descrição aí Para você ver todos os baús E os itens que vem aí Beleza, galera? Então, um grande abraço E fui!